Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, mais uma vez obrigado pela presença de vocês aqui no canal. Quem quiser estar participando do nosso grupo de debates lá no Telegram e o nosso canal que está lá no Telegram também, o Especulando os Fatos Sem Censura, eu vou estar disponibilizando para vocês o link de acesso ao grupo e quem entrar lá no grupo também vou estar disponibilizando lá o link para entrar no nosso canal Especulando os Fatos Sem Censura. Nós pegamos todos os vídeos ou matérias que não podem ser publicadas aqui no Foicetube e eu coloco, faço o backup lá. Ah, mas Gustavo, lá não vai chegar a censura? Lá vai chegar a censura também. Mas nós temos que achar outros meios para que possamos ganhar mais tempo, tá pessoal? Então é por isso que eu tenho colocado os conteúdos que a gente sabe que não são todos que nós podemos comentar aqui. Eu estou colocando lá no Especulando os Fatos Sem Censura e no grupo oficial. Beleza pessoal? Pois bem, vamos lá. Matéria publicada pela El País, o jornal El País. E é assim pessoal, deixando claro mais uma vez aqui no nosso canal, nós analisamos esses jornalecos aqui porque nós temos que entender o que os controladores do mundo, que é essa elite que controla as nações, o que ela está fomentando através da mídia. A mídia, pessoal, é uma ferramenta fundamental para que os controladores do mundo, tá? Para que os controladores, aquelas pessoas que nós nunca vamos ter acesso, a não ser quando o Messias retornar, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahusha Hamashia, ele retornar e ele quebrar todo esse sistema, tá pessoal? Então assim, essas pessoas, elas se comunicam entre si, os controladores se comunicam entre si através da mídia. E eles também, pessoal, colocam informações, liberam informações proposital, tá? Ou propositais, tá? Para que as pessoas, aquelas que estão dispersas, peguem essas informações e consigam aí, né? Por algum meio que elas vão ter que se virar aí, se preparar para as coisas que estão por vir, tá? Então eu creio, tá? Isso é a minha opinião, toda essa preparação que eles estão envolvendo a humanidade, todas as pessoas que estão sendo controladas através dessas medidas San Ni, que vocês sabem que eu estou falando, por causa daquele probleminha com o ser de China, é para controlar as pessoas, porque eles sabem que nós estamos em uma eminência de uma inversão do campo magnético da Terra, tá bom, pessoal? Então é por isso que tem todo esse controle, tá? Então a gente está vendo aí os políticos com medidas totalitaristas, A gente está vendo aí, a gente está conseguindo enxergar a maldade através dessas medidas dentro do coração dessas pessoas. Então, pessoal, a gente vai ver um número incrível, incrível da maldade crescer aqui no nosso mundo. Nós devemos estar preparados principalmente espiritualmente, tá, pessoal? Na parte espiritual, beleza? Então vamos lá, eu quero deixar um rápido comentário sobre essa matéria, que ela diz o seguinte, tá, pessoal? Vamos lá, a utopia urgente de voltar para o campo. Vamos lá, no mundo urbano, ir ao campo sempre foi o ideal de fuga rumo à qualidade de vida, e nunca a cidade havia nos aprisionado tanto como durante essa palavrinha aqui, tá, pessoal? Vou estar selecionando porque vocês sabem que eu não posso citar algumas coisas aqui, senão foi se tu derruba o vídeo, tá bom? Alguns já escolheram escapar. Estamos em um momento de mudança ao diante do eterno retorno da quimera rural, né? Carola é uma menina de três anos que acaba de descobrir seu amor pelos tratores. Mora desde julho de 2020 em Arboleia, uma aldeia asturiana, né? Asturiana, perdão, na Espanha, de 30 habitantes. Antes morava em Tetuano, né? Tomé, um bairro de Madrid de 161 mil moradores. Seu irmão Tomé tem seis anos e gosta da aldeia porque aqui pode brincar. Hoje comeu ensopado, faz frio, e Tomé sopra com um canudo bolhas de sabão ao ar limpo de inverno. Nossa, que historinha linda, né? Mas vamos lá, pessoal. Vamos ao que interessa, né? E o que eles estão querendo dizer? As pessoas, elas estão ficando aprisionadas, pessoal. Porque a tendência das pessoas que estão despertas, das pessoas que... Aquelas pessoas, pessoal, que elas estão vendo que há algo de errado nessas medidas, né? Que está sendo implementadas, né? Por esses governos. O que eles estão fazendo? Eles estão migrando para o campo. Opa, tem alguma coisa que está de errado. Isso eu estou falando... Isso eu estou falando de pessoas que não têm o mesmo nível de informação que eu e você que está assistindo o vídeo tem. Então essas pessoas, elas já... Aquele senso, aquele sensor, digamos assim. Opa, tem algo de errado. Cara, eu estou perdendo a minha liberdade. A minha liberdade está sendo retirada através dessas medidas. O que eu posso fazer? Opa, o campo. Lá no campo eu tenho mais liberdade. Lá no campo eu posso fazer algumas coisas que eu não estou mais sendo permitido fazer aqui. Então ele vem com essa historinha e tal. Ai, tadinho das crianças para sensibilizar o leitor que está lendo essa matéria. Tá, pessoal? Mas as pessoas ligadas já sabem que a melhor opção hoje em dia é se afastar das áreas urbanas. Eu já fiz vários vídeos falando... Cara, vocês têm que escolher sair das cidades. Sair desse problemão que está por vir. Gente, vai chegar um momento que tudo será fechado. Tudo será fechado mundialmente. Esses fechamentos... Essa conduta de proibir as pessoas de se movimentar vai ser no mundo inteiro. Vai ser algo rigoroso. Então se você não conseguiu mais sair das cidades, você vai estar impossibilitado de ir, se locomover, por exemplo, 100 quilômetros. Ou sair do seu estado. Aquilo lá, tudo vai começar. Ó, você não pode sair da fronteira do seu estado. Ah, você não pode sair dos arredores da sua região. Ah, você não pode mais sair da sua cidade. Ah, você não pode mais sair do seu bairro. Ah, você não pode mais sair da sua casa. Eles vão afunilando. Eles vão quebrando esse contrato. Primeiro, eles colocam... Ninguém pode mais sair do país. Ninguém pode mais sair do seu estado. Ninguém mais pode sair tantos quilômetros da região, das cidades vizinhas que a pessoa mora. Daqui a pouco, ah, você não pode sair da sua cidade. Você não pode sair do seu bairro. Daqui a pouco, você não pode nem sair da sua casa. Eles vão, pessoal, ter um controle total das pessoas. Tá? Eles vão ter esse monitoramento. As escrituras falam que haverá uma opressão, uma perseguição, como o passado nunca teve e nunca houve. Ou nunca haverá. Então, vai ser algo muito terrível. Então, nós temos que, através dessas informações da mídia, o que eles estão fomentando, as informações que eles estão liberando para nós aqui, isso ainda quando nós tivermos acesso a essas informações. Porque a tendência é eles cortar qualquer veículo de comunicação, para que as pessoas fiquem desinformadas, desesperadas, também é a palavra certa, ou despreparadas para as coisas que estão por vir. Entendeu? Então, aquelas pessoas que conseguiu se informar, que conseguiu se preparar, que conseguiu sair das cidades, é lógico, com consciência, tá, pessoal? Com consciência, nada feito ali, as coxas, nada feito ali para prejudicar você, sua família e o seu sustento. Tá, ore ao Criador, peça ao Criador, para que vocês consigam sair das cidades, tá, para que vocês consigam aí se afastar das áreas urbanas. É lógico, né, a mídia sabe, eles sabem, eles têm informações privilegiadas, meus amigos, que muitas pessoas estão migrando para o campo, estão se preparando fora das áreas urbanas. E o que eu digo para vocês, alguns, ah, mas, cara, então não vai adiantar nada eu sair da cidade, não vai adiantar nada eu sair das áreas urbanas. Não adianta sim, meus amigos. Porque, vocês acham, por exemplo, aqui, ó, o impacto, ele vai chegar por último nas áreas rurais. Entendeu? Não vai ser ali, ah, eu estou nas áreas urbanas, né, ele vai chegar por último, o impacto, ah, eu estou aqui sossegadinho na minha casa, vai ser difícil eles monitorar casa por casa dentro das... Cara, vai ser muito mais fácil, porque vocês estão... vai... as pessoas que ficar dentro das cidades, elas vão estar ali com um acesso ou um controle mais fácil para os governos. Agora, a pessoa que está lá no campo, a pessoa que está se afastar, os caras não... Cara, eles não vão dar bola a princípio para essas pessoas, entendeu? Agora, também, eu não posso falar aqui para vocês, ah, não vai ter perseguição no campo. Vocês entenderam? Não tem como eu falar aqui para vocês, mas eu creio, isso é algo que eu creio, tá? Eu creio que a perseguição, o impacto de toda essa tripulação, ele vai ser menor, tá? Nós, no campo, nós vamos ganhar mais tempo, nós podemos se preparar melhor. A gente pode cultivar o nosso alimento, a gente pode educar nossos filhos melhor no campo. O que a gente pode fazer também no campo? A gente pode ter uma sub-existência melhor do que dentro das cidades. Uma independência melhor que nós temos dentro da cidade, entendeu? Então, a gente consegue se preparar melhor, entendeu? Se você ainda não conseguiu, por exemplo, o seu pedacinho de terra, vai plantando dentro de uma caixa de isopor, vai comprar no vaso, vai estocando alimentos, vai plantando ervas medicinais que vocês possam usar como medicamentos para vocês não depender totalmente dessa indústria farmacêutica. Cara, tem N fatores aí, vai fazendo aí alimentos probióticos. Cara, tem inúmeras coisas que vocês podem fazer aí dentro da casa de vocês, dentro do apartamento de vocês. Dá para vocês praticar o plantio. Cara, não tem desculpa. É isso que eu quero deixar aqui para vocês. Por mais que a gente veja esse tipo de notícias aqui, que eles sabem que as pessoas estão migrando de volta para o campo por causa desse probleminha com o ser de China aí, a gente sabe que vale a pena a qualidade de vida, a independência da cidade ou das coisas que estão dentro das cidades vai ser muito maior. Você vai conseguir plantar o seu próprio alimento, você vai conseguir uma qualidade de vida melhor, você vai conseguir educar os seus filhos melhor, e você vai conseguir ali tirar do campo o seu sustento. Só que você vai ter que correr atrás. Vocês estão entendendo? Então assim, não vai ser fácil, meus amigos. Não vai ser fácil. O negócio vai ser complicado. E eu creio que como nós estamos tentando achar outros meios para que a censura não chegue até nós, vocês estão entendendo? Para que a censura não chegue até nós, indo para o Telegram, indo para o Signal, indo para outras plataformas que nós possamos migrar os nossos conteúdos, nós também temos que pensar que o campo é uma saída para que a gente possa ganhar mais tempo. Por mais que essas pessoas saibam que nós, as pessoas que estão ligadas, que tudo isso que está acontecendo, não só o probleminha com o C de China, mas tudo que vai acontecer, que esses governantes irão fazer contra a população, as pessoas que estão ligadas, elas estão indo para o campo. Então assim, a gente tem que entender o que está, ou que essa mídia nojenta, corrupta, controlada, e dependente dos controladores, ou seja, é utilizada, é uma ferramenta fundamental para criar o pânico, controlar as massas, e a gente sabe que a gente pode extrair informações, ou entender o cenário que essa mídia está montando. Então, ou seja, o que eu vejo dessa mensagem, é que a mídia sabe que as pessoas estão migrando para o campo. Então assim, ela está querendo dizer assim, olha a mensagem, aquilo que eu entendi, por mais que vocês estão indo para o campo, a gente sabe que vocês estão indo por causa disso, disso, aquilo. Você entendeu? Então assim, é algo, cara, é algo muito complicado. Tá bom, pessoal? No mais, quem chegou até o final do vídeo, muito obrigado a todos, que vocês possam estar compartilhando essas informações, aos novos inscritos do canal, muito obrigado pela confiança de vocês, que vocês também possam trazer mais pessoas, para que essas pessoas consigam, pelo menos entender o que está acontecendo aí no mundo, e que vocês também possam compartilhar essas informações, tá bom? No mais, um forte abraço a todos, muito obrigado, pessoal, até logo.